Música 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 Bem, homens do Youtube, estamos volto com Firenable Heroes E agora sim, estou gravando Este vídeo aqui, anunciando o Retorno da promoção Baleia do Bem Como eu falei no final do Vídeo anterior, do Baldi do Battle Eu ia gravar este vídeo logo em seguida Enfim, vocês entenderam Então ai, promoção Baleia do Bem Retornando Depois de duas edições e a Copa do Mundo do Mortão E por isso que não Teve essa promoção no mês passado E o que seria Essa promoção Baleia do Bem para quem não conhece Para quem veio aqui De paraquedas, o que que é isso É o seguinte É uma promoção que basicamente vai Dar ao vencedor 50 reais de crédito No Google Play, através de um Gift Card que eu tenho aqui em mão E E essa promoção vai começar No meio da Live de Domingo A próxima Live de Domingo Essa que vai vir agora no dia Deixa eu ver que dia, acho que é dia 8 É confirmado É confirmado dia 8 É dia 8 mesmo? Deixa eu ver aqui de novo É dia 8 Dia 8 de Julho de 2018 As 8 da noite Vai começar a Live de Domingo Só que A promoção vai rolar em algum momento Aleatório da Live De 8 até as 11 Entre 8 às 11 Vai começar essa promoção E eu estarei disponibilizando o código Ao vivo E qualquer um pode Pegar o código e digitar na hora Lá no Google Play Quem digitar o código primeiro Vai ganhar 50 reais de crédito no Google Play Para comprar Orbs aí Dá o que? Uns 25 Orbs O suficiente para tentar uns 5 estrelas aí Quem sabe né O Planeiro da Área já passou Mas tudo bem Foi mal Mas é isso É alguma coisa né Só que eu vou dar uma dica Uma dica aí Qual será o momento Que eu vou Fazer essa promoção Só para os inscritos Só para quem acompanha aqui o canal hein Eu vou começar a promoção assim que eu derrotar a Dark Samus Na Live de Domingo Eu já estou chegando no final de Metroid Prime 2 Só faltam achar dois itens E ir para o Sky Temple Derrotar o Inspirador Ing E depois ele vai tratar a Dark Samus Assim Calculo que seja algo Rápido Isso vai depender mais De quanto tempo eu vou levar para encontrar os dois itens Restantes né Para fazer 100% no jogo Pra quem não sabe eu estou fazendo Maratona de Metroid Prime Trilus no Do Hypermode Para aquecer aí Para o Metroid Prime 4 Então fica aí a dica Eu vou começar a promoção Baleia do Bem Assim que eu derrotar a Dark Samus E é isso Dito Tenho dito Fala galera Tchau Fui Tchau Tchau